Vamos começar toda a eu, eu tenho uma pistola Isso não, isso não A CIDADE NO BRASIL Eu te quero Eu vou usar na cadeira Para ver o que é que me despreme Este mundo está abrindo para mim Eu te quero Eu te quero Eu te quero porque é a melhor maneira É um arme de um ser em vivo Eu te quero porque é que é como eu te quero Eu te quero e sabes a que me despreme Eu não quero mais porque eu não posso Eu pensei que era importante que eu te quero Eu te quero e nada mais Eu te quero porque é que eu te quero Eu te quero porque é nada de emoção Como digo, eu te quero, sim, eu te quero Vamos, vamos, vamos Como devemos buscar na cadeia Palavras para ver quem me as frena Se esse mundo cabe em dois palavras Te quero Te quero, me traçoe, que te dira Te quero porque é da melhor maneira De unirme de tus enemigos Te quero porque sei como te quero Te quero saber de que me refiero A não quererte mais porque não puedo Pensé que era importante que supieras Que te quero e nada mais Te dira Alcuna 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 Venira Alcuna Eu te dira Alcuna Te dira Alcuna Te dira conosco e que éjse que é da皆 Eu me traçoe, que é da melhor觉 Eu te dira com a dainga Eu te dira길 Eu me traçoe É bem-te, eu te dira E quero porque assim é como te quero E que não sabes de que me refiero A não quererme mais porque não posso Pensé que era importante que souberas Que te quero e nada mais Um abraço a vocês da semana Um abraço a todos E para a galera da Europa Obrigado 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 Obrigado